Você já ouviu falar na pence camuflada? Ainda não? E se sim, você sabe como executá-la no molde? Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Eu vou te mostrar o que é a pence camuflada, que é uma pence de ajuste e como executá-la no molde. Eu sou Lara Rogedo, designer de moda, professora de modelagem e costura. Se inscreva aqui no canal, clique no botão vermelho logo abaixo do vídeo e ative o sininho pra receber as notificações. Também me siga nas outras redes sociais, no arroba lararogedo. Vamos lá? Eu tô fazendo essa blusa de malha, ela não tem pence, né? Costurada, recorte, porque ela é uma malha que estica bastante. Só que na modelagem eu desci bastante a cava no meu corpo e, quando eu provei, ficou esse papo aqui, ó. Ela ainda vai ter uma gola, mas eu não quero fazer uma pence, porque ela é de malha. Então, eu vou marcar esse papo, exatamente onde ele tá dando, pra tirá-lo. Desse lado aqui, eu já corrigi, mas ainda falta o acabamento, né? O que eu tirar aqui, eu vou tirar no molde. Eu não vou fazer uma pence na costura. E aqui nas costas, ó, você pode ver que tá certinho, porque isso acontece muito por causa do volume do busto. Então, a gente tem a cava, tá mais cavada, o tecido perde a estrutura do ombro, né? Não tem ombro nenhum, só tem gola. Então, ele perde a estrutura do ombro. E nas costas não acontece isso tanto, porque não tem tanto volume. Só que pode acontecer. Se você tiver uma roupa muito cavada, muito decotada, esse papo ocorre em decote, pode ocorrer. No meu caso, só deu aqui na frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir essa distância aqui. Tem que considerar que aqui tem margem de costura. E medir o valor do papo, da pence que eu fiz, dessa marcação. Tem um centímetro e meio pra cada lado, então, no total, três. E eu vou fazer essa pence camuflada no molde. Aqui está o molde. Esse é o frente, esse é o costas. Vou trabalhar só com o frente. Eu medi no manequim, aqui ó, claro que esse aqui está sem margem de costura, então, tem que considerar. Lá deram 13 centímetros, então, aqui como tem um de margem no tecido, aqui eu vou marcar 12. E aí, deram 3 de papo. Se ficar muito grande, às vezes eu tiro só um pouquinho, depois eu passo um leve ponto de franzido na hora de costurar, pra tirar o resto. O que acontece? A ideia é eu dobrar esse papo, diminuindo a roda da cava. E desligar essa dobra no molde. Porque não tem pence, meu molde, não tem transferência de pence. É um molde sem pence. Aqui. Aí, pra cortar esse molde, ele entorta. O que eu posso fazer? É ligar o início da cava até a barra, mas vai perder isso aqui. Ou, aumentar aqui, esse tanto, ganha mais decote. Esse que é o problema da pence camuflada, que o molde, ele entorta. Então, ela é o último recurso que a gente usa. Uma outra opção, que eu até gosto mais, é você marcar uma linha de busto, como se fosse fazer uma pence de busto. Uma linha qualquer. Faço um ponto alto do busto aqui no meio, aleatório, e ligo. Vou fazer essa pence um pouquinho menor, apesar de ter dado 3, mas a malha estica muito. Vou fazer com 2,5. Depois, eu termino no acabamento, eu faço um leve embebido. Aí, eu abro a linha de busto, que eu criei, até esse ponto. E faço. Só que eu criei uma pence. Eu vou colocar papel. O molde não entortou. Vou copiar aqui. Decote, acertar, cava. Chegou aqui? Eu acerto pela lateral costas, que tem que estar do mesmo tamanho da da frente. Ou você adiciona papel aqui, e tira lá embaixo. A frente termina aqui, e as costas estão terminando aqui. Eu posso ligar com uma leve curva, outra opção. Aumento a frente toda, e aumento as costas. Também pode ser. Aí, você não entorta o molde. Vou pegar a blusa, dobrar aqui lateral com lateral. Eu usei uma listra dessa para fazer o meio. E aí, você coloca. Eu só vou consertar até aqui, por cima. Olha o tanto que vai entrar. Pode desmanchar o tecido aqui lateral, se você quiser. E marca de novo na sua frente, obedecendo o novo molde. Aqui entrou mais aqui, que eu tava fechando aqui. E aqui desceu um pouco mais na capa. Outra opção é você desmanchar, como eu fiz. Pra acertar só a frente, já que as costas estão boas. E acertar a cava. Vou colocar aqui pra ver o meio. Na lateral, eu não coloquei margem de costura, porque essa malha já estica muito. Coloquei só em cima e na cava, que eu ia virar o acabamento. A malha, a gente finaliza com overlock. E só assim, já dá pra ver que assentou no corpo. Agora, eu vou costurar, finalizar, mostrar pra vocês o resultado final. A pence camuflada, então, é uma pence de ajuste, que ela ocorre no molde que não vai ter pence costurada. E também não vai ter uma transferência, um outro estilo de corte, de franzido, uma pence diferenciada. Isso não está acontecendo nessa modelagem, que é uma modelagem de malha. E também pode não ocorrer em outros tipos de modelagem, uma base sem pence de tecido plano. Você viu que eu diminuí a roda da cava. Eu diminuí, a inclinação da cava mudou. Nesse molde, não tem problema, porque é uma malha que estica muito, então ela é confortável. Mas dependendo do tecido ou da malha, você pode descer um pouquinho no final e abrir pra lateral pra ficar um pouco mais confortável, já que a cava diminuiu. Claro, você está dando um pouco de tecido fazendo isso, mas aquele local que dá aquele papo, que é o local que vai fazer o volume do busto, assim, na diagonal, você já tirou o papo. Então, pra ela não ficar muito pequena, você pode abrir um pouquinho no final da cava, sem mudar a curva do meio dela, ok? Então, essa é uma pence de ajuste, é uma pence que eu faço em último recurso. Ah, eu não tenho uma transferência de pence, eu tenho uma roupa já pronta, né? Então, não tem como, eu só tenho que ajustar no molde, recortar de novo. Mas o ideal é você fazer uma transferência, como eu fiz, criando uma pence de busto, ou você fazer, se você tiver um recorte, um franzido, algo assim, mudar aí a pence pra esse local. Bom, espero que tenha gostado e conhecido mais, né, sobre a pence camuflada. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário, sua curtida, me siga no Instagram, arroba Lara Rogedo, e se inscreva aqui no canal. Eu tenho mais de 440 mil inscritos, 444 hoje, e eu queria chegar a 500 mil no final do ano. Então, não deixe de se inscrever até o final do ano, né? Então, não deixe de se inscrever clicando no botão vermelho. Ah, você pode ativar o sininho também, porque sempre que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Lembrando que nós temos vídeos temporários de interpretações de modelo de quinta a domingo. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho